Um carro tomado de assalto na Avenida Jamil Skaff, na Zona Leste de Londrina, foi abandonado no Jardim Portal dos Pioneiros, bem nas proximidades dele mesmo. Um adolescente foi apreendido e reconhecido pela vítima. O assalto foi ontem à tarde e imobilizou até o helicóptero da Polícia Militar e diversas viaturas das equipes que fizeram um cerco na região e o projeto de ladrão foi apreendido em flagrante. Com exclusividade, nossa equipe acompanhou a mobilização da Polícia Militar, que contou com a participação das viaturas da Rádio Patrulha, Rotam e Choque, além do helicóptero do BP Moa. Após o roubo da caminhonete na Avenida Jamil Skaff, a Chevrolet Montana foi abandonada no Jardim Portal dos Pioneiros, enquanto os suspeitos fugiram por um matagal até saírem do outro lado da área, já no conjunto Alexandre Urbanas. No asfalto, haviam pegadas de barro que seguiam até uma casa na Rua Francisco. Escopone Carniello. Com as roupas e calçados sujos, os suspeitos ainda colocaram novas vestes para tentar despistar a ação dos PMs antes de uma nova fuga. Inclusive, marca de barro que levaram os indivíduos, os policiais até a casa, onde supostamente os indivíduos teriam ingressado para se homiciar. Tendo em vista a situação de flagrância que permanecia no momento, os policiais ingressaram na residência, abordaram esse adolescente fazendo sua apreensão. E perceberam que também na residência havia as vestimentas utilizadas pelos outros dois indivíduos que participaram do roubo. O adolescente foi detido e levado para a central de flagrantes. Agora, a polícia militar segue em busca de identificar e encontrar os demais envolvidos no crime. O adolescente foi apreendido e agora nós estamos fazendo diligências com o objetivo de localizar quem sejam os outros dois que participaram do roubo. É importante destacar o tirocínio policial, o empenho do policial, que ao fazer o cerco, ao fazer as diligências, várias viaturas se empenharam nesta atividade. Ele conseguiu visualizar essas marcas de barro, rastreou o caminho realizado pelos criminosos e chegou até a esta residência, onde conseguiram fazer a apreensão do adolescente. Com a apreensão do adolescente, com o inquérito agora instaurado, acreditamos que não tarda a que identifiquemos os outros dois.